Olá galerinha do YouTube, beleza? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje nós estamos aqui, nós vamos jogar o Minecraft, galera, isso aí, vamos entrar aqui no Minecraft. Ah, eu queria tanta essa bolsa, pena. Então galera, estamos entrando aqui no Minecraft, vamos colocar esse daqui. Galera, é o seguinte, nós estamos aqui no modo criativo. Eu quebrei mais cabelo que sem querer, mas eu vou colocar aqui no modo criativo. Palmeiras, só um segundo. Estamos aqui no modo criativo. Mas o que é que nós vamos fazer? Ah, que boiço do mundo. Seguindo aqui, nessa montanha russa, tem um lugar onde eu minério, onde tem minérios, várias coisas aqui, gente. E aqui embaixo tinha um monte de zumbis. Eu não conseguia matar os zumbis porque também era cheio de lava e água. Então complicava demais, galera. Tem bastantes minérios por aqui, galera. Complicava demais matar os zumbis, sobreviver na lava e na água também, galera. Então o que foi que eu decidi fazer? Eu apertei aqui em sair, apertei em sair para o título, quando estava no de sobrevivência. Apertei em jogar de novo. Apertei aqui nesse quadradinho e mudei de sobrevivência para o criativo. Agora nós estamos no criativo e vamos mudar para sobrevivência. Peraí que eu vou entrar no mundo de meu irmão aqui. Ô, Guilherme! Rapidinho. Guilherme, eu vi seu mundo. Mentira. Eu vi seu mundo, só que desapareceu. Eu vi, cara. Apareceu. Apareceu o Steve, não sei o quê, não sei o quê. Então, galera, não vamos entrar agora no mundo de meu irmão. Não vamos continuar aqui. Então aí, eu mudei para sobrevivência, como vocês podem ver aqui. Aí, eu entro de novo e estamos aqui no mesmo lugar, só que dessa vez no modo sobrevivência, galera. Então, nós podemos pegar uma picareta que está lá em cima. Peraí que eu já volto. Então, galera, eu fui lá em cima. Já peguei a nossa picareta aqui. Peraí que eu vou encampar ela aqui rapidinho. Rapidinho. Fazer um minutinho aqui, galera. Fazer uma coisinha aqui rapidinho. Pronto, galera. Encontramos aqui a nossa picareta. O que é que eu ia fazer mesmo? Ah, pegar alguns minérios que eu tinha aqui. Então, galera, aqui é onde fica todos os baúhos. Tá? Todos os minérios que eu tirar daqui. Todos os minérios vão parar ali dentro. Então, galera, aqui tem alguns minérios que eu vou colocar aqui. Aqui tem alguns redstone. Aqui tem alguns redstone. Pegamos as redstone. Ali em cima, em cima dessa pilastra, eu não lembro que tinha lá. Lápis azul. Vou tentar ver se eu acho aqui... Hum... Não. Oxi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá aqui. Ali, galerinha. Lápis azul. Tem aqui lápis azul. Lápis azul ele tá ali. Deixa eu quebrar aqui pra descer. Pronto. Lápis azul. Pronto, peguei uns lápis azul. Mas eu me lembro que tinha... Acho que não, só que eu estou esperando por outro lugar. Só que eu não me lembro. Aqui tem um pouquinho de salvão. Tem um pouco de pão aqui. Mas... Vamos sair daqui. Um pouco de pão aqui. Um pouco de pão aqui. Um pouco de pão aqui. Vamos só fazer os... Golems. Pera aí que aqui dentro tem mais. Não, não tem nada. Vamos subir então, galera. Vamos ver se aqui no meu inventário tem carrinho. Não, não tem carrinho. Então vamos subir a pé mesmo. Um pouquinho difícil subir por aqui, mas... Vamos subir a pé mesmo. Um pouquinho difícil subir por aqui, mas... É único jeito. Eu não trouxe carrinho. Lá em cima eu tenho algumas coisas, mas eu acho que também não tem carrinho. Vou ver se eu consigo subir aqui. Ih, não dá. Vou colocar a minha abóbora. Eita. Ah, cara. Eu estou apertando e coloquei um bloco. Olha, mais carvão. Que sorte que esse bloco tem aparecido aqui. Conseguimos mais carvão. Por causa do bloco. Aqui nós temos só que usar as bolas. Aqui é um lugar de descanso, sabe? Aqui eu não lembro que eu tinha outro carvão. Aqui é um lugar de descanso. Aqui eu não lembro que eu tinha mais. Aqui tem mais. Eu estava jogando isso até 3 de manhã. Estava tentando matar. Mas matar os zumbis. Eu tive uma ideia, né? Consegui fazer uma coisa, né? Ainda assim... Eu consegui acabar com o zumbi, tirei toda a lava com um balde de água, tirei toda a água com o zumbi, já ganhei. E aí, ficou tranquilo lá embaixo, cheio de obsidiana. Se nós pegarmos a obsidiana, nem como nós fazermos alguns portais, porque eu acho que eu tenho isqueira aqui. Eu acho, né? Eu acho, eu acho. Pera aí, que agora eu fiquei pulo aqui. Deixa eu ver aqui em cima se eu tenho algum isqueira. Não, não tem isqueira, tinha mais aqui, galera. Eu já consegui muita coisa, já consegui. Pera aí, deixa eu guardar tudo aqui no baú. Vamos decidir, né? Galera, eu tenho um segredinho pra vocês. Quando vocês forem sair pra pegar comida, no modo sobrevivência, aí no Minecraft, vocês podem deixar os seus itens nos baús, galera. Por que deixar nos baús? Porque se um monstro quer atacar, você vai morrer. Então você só sai com a sua espada. Então você só vai perder com a sua... Você só vai perder a sua espada e a sua picaria. Aqui, galera, eu já consegui ouro. Bastante ouro. Pera aí, deixa eu ver aqui. Dois packs de ouro. Dois packs de esmeralda. Dois packs de diamante. E de ferro. Pera aí, cadê aqui. Cadê? Esse daqui não é o Minecraft original. Esse daqui é... E consegui também dez redstone agora. Esse daqui é o... E dez lápis azuis. Esse daqui é o Craftsman. Não é o Minecraft. É aquele que todos vocês estão acostumados a jogar. É um super presente especial para vocês. É aquele Minecraft mesmo que não precisa apagar. Sabe, galera? Vou abrir aqui rapidinho uma coisa. E eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, galera. Então, galera, deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Pera aí a picarita. Ativem o sininho das notificações. Mas deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Sabe? Para vocês receberem... Pera aí, cole. Põe, se era um... Pensa. Ai, eu bati no ar. Eu bati nele. Mentira. Caraca, velho. Ele está focado em sair. Por isso que ele não veio me atacar. Mano, eu falei tipo... Ai, eu estou no modo criativo. Vou bater nele. Só que eu tenho uma sobrevivência, cara. Mano, que susto. Eu achei que ele ia me atacar mesmo. Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo aqui no canal, galera. Valeu. Tchau. E até o próximo vídeo. Tá bom, galera? Tchau. Tchau.